E hoje nós temos aqui vários recipientes com água, vários recipientes diferentes, gelo, água fervendo, o que será que está acontecendo aqui? Nós vamos falar sobre experiências com água para você trabalhar aí com os seus alunos, seja na educação infantil até o ensino fundamental. Eu sou a Lorena, esse é o canal da Professora Coruja e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E como sempre, vocês já sabem, já lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal, clicar no sininho para você não perder nenhum vídeo. É muito importante você apoiar, assim como o meu canal e outros canais aqui que você goste do conteúdo, porque você mostra para o YouTube que você gosta do nosso conteúdo. E o YouTube vai assim mostrar para mais pessoas. E são três passos simples. Curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal clicando aí no sininho, combinado? E lembre-se também de comentar. Comenta aqui, então, se você faz alguma experiência de água, já coloca o seu nome, de onde você está falando, porque quando você fala aí de onde você é, qual é o seu nome, eu consigo conversar com você e saber quem é que está aí desse lado me assistindo também, combinado? E hoje nós vamos fazer várias experiências com água. Gente, as experiências são muito importantes para a gente trabalhar com os nossos alunos em sala de aula. Traz aí uma questão de observação, deles observarem, deles refletirem, deles pensarem. Sem contar que são atividades para você fazer fora da sala de aula, onde já é um ambiente diferente. Então, tudo isso faz o aprendizado ser muito melhor, ser muito diferente, né? Diferente daquele negócio de a gente sentar e ficar lá só olhando, o professor falando. A gente sabe que isso não é educação. A educação é aquilo que a criança pode explorar, observar. E isso é fundamental. Eu adoro trabalhar com experiências. Então, eu espero que vocês gostem das experiências que eu trouxe aqui hoje. Lembrando que aqui no canal tem outros vídeos falando sobre dia da água, sobre consumo de água, sobre a questão das fases da água. Então, para você ver todas as nossas atividades, é só você acessar o nosso site professoracoruja.com.br. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. E aqui no nosso canal do YouTube também já tem alguns vídeos onde eu falo sobre atividades de água, combinado? E se você quiser receber algumas atividades pré-selecionadas todo mês, você pode fazer parte do nosso clube de membros. O nosso clube de membros, o que eu fiz? Eu separo atividades todos os meses para te ajudar aí no seu planejamento, para o seu planejamento ficar mais fácil. Então, esse mês tem atividade nova sobre o dia da água. Não são todas as atividades, tá, gente? Porque no nosso site nós temos muitas atividades, mas são algumas atividades em que eu seleciono para disponibilizar lá no clube. Além disso, você conta com sorteio exclusivo, uma live exclusiva em nosso grupo no Telegram. Se você fosse comprar essas atividades separadamente, elas ficariam num valor maior do que o clube. Então, além do pacote de atividades, você ainda conta com sorteio, com a live exclusiva em nosso clube no Telegram. Então, para você fazer parte aí do nosso clube de membros, receber aí os nossos pacotes de atividades, é só você se inscrever lá no nosso clube de membros. O link eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá para as experiências? Então, nós vamos começar com a nossa primeira experiência, que é explorando o volume. Então, a gente vai explorar esse conceito de volume, de tamanho, de capacidade, com apenas alguns materiais simples. Então, essa atividade, ela é bem legal porque ela vai introduzir, né, para as crianças o que é volume. E elas vão poder comparar os tamanhos, as maneiras, como elas... É muito legal porque elas vão poder explorar, né? E aí, você vai trazer aí numa garrafa, numa jarra, que tem mais ou menos... Deixa eu ver quantos ml? 400 ml de água. E aí, você vai... Pode até encher mais e trazer diversos tipos de materiais para os seus alunos. Então, vai ter copo, copinho, uma assadeira, um pote de vidro. E você vai falar, será que cabe a mesma quantidade em todas as garrafas? Onde será que vai ficar a marcação de cada um? E aí, é bem legal porque você pode ir para o pátio, pode ir para a quadra, já sair da sala de aula num lugar onde possa molhar bastante e eles possam explorar. Então, sempre com a capacidade de 400 ml. Será que 400 ml... Quanto cabe aqui? Quanto cabe aqui? Vocês querem chutar? Querem ter uma ideia? Aqui, eu não colori a minha água, mas você pode aproveitar e trazer aí... Ou colocar um pouco de tinta guache ou de corante de alimento para a água ficar colorida, para que eles possam enxergar. Então, olha só. 400 ml ficou aqui. E agora, será que vai transbordar o copo ou será que vai caber igual? E aí, você vai pegar novamente mais 400 ml e vai deixar que eles explorem de diversas maneiras o volume. Então, 400 ml de água, quanto será que vai ficar aqui na nossa jarra? Será que ela vai transbordar? E vai deixar que eles façam essas comparações e eles possam explorar e pensar de diversas maneiras. É bem interessante também, se você quiser pegar e falar, Legal, a gente já viu todo o volume, ou seja, todo o espaço que a água ocupa. Mas e se agora a gente colocar um outro material? E se a gente colocar, por exemplo, pedras ou moedas? A gente faz a marcação aqui, né? Então, a água ficou até aqui. Vamos colocar uma fita e vamos marcar. E se a gente for adicionando moedinhas? Ou, e se a gente esvaziar agora, encher ela de pedras? Será que vai ocupar o mesmo espaço? E aí, você vai fazendo diversas perguntas para que eles possam ir pensando e analisando e fazendo as considerações. Ao invés de você logo falar de cara. A gente sabe que se a gente colocar pedras ou moedas, essa água, o volume vai aumentar. Porque a pedra e a moeda, ela vai estar ocupando um espaço aqui dentro do recipiente. Mas eles ainda não sabem isso. E isso que é o mais interessante. Você pode deixar que eles façam comparações e que eles façam algumas observações, tá? Então, é bem legal porque você vai deixar eles explorarem. Eu adoro atividades assim. Onde a gente sai da nossa sala de aula e eles podem explorar de diversas maneiras o quesito de volume da água. Ah, mas você sabe o que é volume? Volume, então, é o espaço em que uma substância ou algum objeto ocupa. E ele pode ser colocado no recipiente, como por exemplo, o que a gente mostrou agora aqui. Essas são atividades super simples, mas ótimas, super dinâmicas e super divertidas para que as crianças explorem e pensem e tentem resolver problemas através da observação e o que está acontecendo ao redor delas. Na nossa próxima experiência, nós vamos fazer chuva. Vamos ver como que a chuva funciona? É uma chuva artificial. Para isso, a gente vai precisar de um recipiente, um prato, gelo e uma água fervendo. Por isso, tome muito cuidado aí quando você for fazer isso aí com os seus alunos. E se você é uma criança e está assistindo esse vídeo, chame sempre um adulto para fazer qualquer atividade com você. Então, nós vamos pegar aqui, vou colocar essas coisas aqui do lado, nós vamos colocar a água fervendo dentro do nosso recipiente. Já deu para perceber que ele ficou um pouquinho embaçado. E aí, nós vamos colocar um prato sobre ele. E nós vamos colocar gelo aqui sobre o nosso prato. E aí, o que vai acontecer? Nós teremos aqui uma chuva artificial. Bom, a nossa água, ela está muito quente. Então, por isso, ela vai fazer a evaporação. Ela vai evaporar e chegar até o prato. O prato, por si, ele está muito gelado porque a gente colocou gelo. Então, ao contato da evaporação que ela vai bater e sentir esse choque térmico, ela vai acabar escorrendo e chovendo. Eu quero aproveitar aqui para você e avisar que lá no nosso site, que é o professoracoruja.com.br, você encontra atividades para trabalhar aí o dia da água e para trabalhar também as fases da água, o consumo consciente da água. Essa daqui é a atividade nova que a gente acabou de lançar, que é as fases da água. Então, tem aqui a evaporação, condensação. Então, aqui tem a gotinha, a água evapora, fica pesada na nuvem, acaba chovendo e novamente volta ao rio. Então, essa é uma maneira aí da gente contar aí as fases da água, mas você também encontra outras atividades parecidas com essa, além de atividades para falar sobre o consumo consciente de água. Eu vou deixar os links todos aqui na descrição do vídeo. E a nossa próxima atividade, a gente vai falar sobre a limpeza, a água, né? Como a gente faz aí para fazer uma boa higienização. A gente precisa da água para viver, seja aí para poder consumir uma água limpa, seja para a nossa higiene. Então, essa atividade é bem legal aí, principalmente com os pequenininhos, para falar sobre a questão da higiene. Você vai precisar de um prato, a gente vai colocar água nesse prato e nós vamos polvilhar um pouco de orégano ou pimenta do reino. Com a ponta do dedo, nós vamos bater e aí a gente vai ver o que acontece. Uou! E você sabe por que que isso acontece? As moléculas de água, elas estão muito ligadas entre si. Isso permite que a camada superficial se forme uma membrana sobre a água. E isso é chamado de tensão superficial, o que permite, então, o orégano a flutuar. O sabão, por sua vez, ele faz com que essa camada diminua, interferindo assim na força de coesão. Então, quando essa tensão é rompida, o orégano não tem como se sustentar. E assim ele começa a se afastar, seja para o fundo do prato ou na direção das bordas. E a nossa próxima experiência é a da refração, que é como se fosse uma mágica e que as crianças vão gostar bastante. Você só vai precisar de um copo e de uma imagem pequena. Eu trouxe aqui um peixinho, mas você pode desenhar uma seta ou qualquer outro desenho para que ele fique menor. O importante é só ele não ser grande. Eu tentei fazer com esse daqui e não dá certo porque o peixe é grande demais. Tem que ser um peixe pequeno comparado, né? Um desenho pequeno comparado ao recipiente, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar água no nosso recipiente. E aí, a gente vai mostrar para os nossos alunos que o peixe está virado, então, para a direita. Só que quando a gente abaixa, ele acaba virando para a esquerda. E você sabe por que isso acontece? Quando a gente só tem um copo normal, sem nada, ele você está enxergando exatamente como ele é. Agora, quando a gente adiciona a água, isso faz com que ela se torne como se fosse uma lente. E por isso, a luz bate sobre a água, fazendo assim que a imagem fique do outro lado. Essas foram as nossas experiências com água para você fazer aí com os seus alunos trabalhar o dia da água, trabalhar o uso consciente da água, trabalhar as fases da água, o volume, o tanto que ela ocupa. Então, é muito, muito interessante você aproveitar, fazer experiência aí com os seus alunos, porque isso traz a questão da observação, das crianças observarem, de ser uma atividade diferente, né? Eu tenho certeza que os seus alunos vão sempre se lembrar dessa aula com muito carinho, porque vai trabalhar exatamente essa questão das experiências, que é tão importante para as crianças. Se você já gostou do vídeo, já comenta aqui para mim qual foi a sua experiência favorita. e já aproveita e comenta. Você tem alguma experiência com água que você quer compartilhar? Já compartilha aqui comigo nos comentários, porque pode ter um próximo vídeo com a sua experiência também. Já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, clica no sininho e eu te espero no nosso próximo vídeo. Um beijo e até lá!